Pronto, primeiro discurso. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. Pronto, agora a gente vai fazer o número zero. O que é isso? Sim, vamos lá. Ô Fernando, agora vamos ver o que tá o 8. Olha só. 8 pode tá. Erro, erro, erro. LT. LT é o 1. Cara, 2, cara. Que isso? Que isso? Vocês mudaram o B pra 1? B é o C. Não, tá em 1. Agora vamos ver. O A tá em zero. O A tá em zero. Só o A tá desconectado. Não, tá ali agora. O B é Cacol, tá em zero. O A tá em zero. Agora vamos ver o de teste. Os de teste são. LT rosa. Tava mal quando eu tenho. Não, não. LT tá em... LT rosa. E onde? O LT tem que tá 1. O LT tá em zero. Quem botou? O dourado tá em zero. Ah não, o rosa tá aqui tá certo. Ah tá. Então esse é o que? Esse é o ground. E agora o LT... O VI. Azul tem que tá em 1. Tá certo. Vamos ver. Ah cara, eu acho que o V1 tá... Tem alguma coisa com uma corção. Agora... O LE. O LE tá em... É o laranja. Esse é azul. Ah não, esse é o ground. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Cara, olha só. A gente conectou o ground. E ainda não conta o que que é isso. Porque... É, esse é o branco, tá ligado? Esse é o branco variado. 2, 3. Não, o do esquerdo é o branco variado. Agora vai dar o 2. Ahhhh... Temos o 9. Depois de muita batalha... Vai, 001 agora. Não, porque o 1 é o... 001 agora. 00... Hã? 1, 1. Vai, faz uma onda. É, 1, tá. Deixa aí. E o A, o A, o A, o A, o A, o A. Esse A. É pro 1. É pro 1. É pro 1. É pro 1. Ah, mas Chico no lado. E... Aqui tem um filme maior lá. É o 3. 3. Agora é o? 1,00. 1,00. Ah, volta tudo pro 0. É o... É o vermelho, é o vermelho. Não. Eu quero ver. Eu quero ver aqui a vermelho. Tem ver. E o C é o Caçor. E o preto é muito pequeno, cara. É sempre o vermelho que explode, cara. E soltou. O vermelho, mas o vermelho é só da luzinha. É o 4... É, mas é o 4... Agora o 5. Que é o A. O A é o azul. É o 5. E esses são os outros grupos perdedores. O 6. O 6. O 6. O 6 é o branco. Vai e aperta. Fazer o 5. Eu quero o 5. Fico que já foi. Boa, perdi o 5. Vamos para o 4 e agora vamos para o 6. Que é puxando o branco. E o 4, mas já foi. Lá pra cima. E temos um A agora. Não, vamos para o 6. Quer dizer, é um A. É um A, cara, é isso? É um A de ponta cabeça. Isso é... Cuca era para está. É... Vai ter o 1 a pé de milho. Vai ter a 1 a pé de milho. Não. Já a gente fez um Pé de milho. Quando o Carlos morreu, o infor me até pérdida. Porque na verdade é esse A. Esse A. É bom. É, bom. O azul, o branco e o preto. Tudo ligado. Os três primeiros ligados. Os três primeiros que é o azul. O azul, o branco e o preto. O azul, o branco e o preto. O azul vai estar ligado só ou o azul? Vai estar ligado também. O branco, o preto e o dorado. O azul. O sete. O sete aí o sete. O sete. O sete. O preto e o dorado. O preto e o dorado. O preto e o dorado. O do alho, isso daqui. Olha, os números vão voltando. Isso daqui é negócio. O preto e o preto. O azul vai ficar ligado também. O preto e o preto. Não, isso daqui é um pouco. E o preto, não, esse daqui é um pouco. E o preto, não, esse daqui é um pouco. É, tem que ser zero. É, tem que ser zero. Não, não, não. O azul, esse daqui, ó. Eu já tirei o azul, tá vendo? Tá vendo? Zero, 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 zero. Tá tudo zerado. Agora tem que ser zero. Não você, cara. Não. Oito. É. Oito. É. É, oito é esse. É, oito é esse. É, oito é esse. É, oito é esse. É, oito, mas é oito. É, oito, mas oito mais, oito. É, oito, mais um, mais um. Pronto. É, oito, mais um, mais uma. Quais. Quais. Mil. Quais. C consequentemente, não? Mãe, casse. A歡迎, Cabe. Parabéns! E agora vamo ver se apaga nela Se a gente colocar... Por exemplo, pra não ter que tirar esse O seu, o preto, vamo colocar o preto lá e ver se dá zero Se dá zero, tá tudo aqui Se dá zero não, vai dar... Se vai apagar Por que tem que pagar? Apagou! Porque tá tudo zero Isso, agora pode gravar essa linha Eeeeeee! Valeu, valeu!